Opa, e aí pessoal, pessoal, sou o Quinha, do canal Quinha Arte Madeira, aí pessoal, ó, mas já subiu já duas tesouras, olha aí, certo? Já colocamos duas tesouras aqui em cima, agora essa outra aqui, ó, eu vou subir ela, eu não fiz vídeo nenhum, eu vou mostrar aqui como que a gente tá subindo, olha aqui, ó, essa torre aqui tá com 9 metros, é, 9 metros de altura, olha aí, a gente vai colocar uma ponta lá, e a outra ali, ó, beleza? Beleza? Pessoal, é, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, beleza? E eu vou deixar no final do vídeo, abaixo da descrição aí, ó, meu curso de carpintaria, beleza, pessoal? Aí, se vocês quiserem acompanhar, é, meu Instagram também, vou deixar o link aí abaixo, beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos, vamos subir a, a tesoura de 7 metros. Bora lá, João? Pode? Então, vamos lá. Beleza? Olha aí, pessoal. Aí, quer subir ali, Val, pra pegar ela? Olha aí, pessoal, ó, tá pendurado aqui, ó, tranquilo. Manda a ponta lá pro Jão. Aí, Jão. Ela tem que ficar na diagonal, né? Aí, pessoal, ó, devagarzinho aqui a gente vai mandando ela. Mais? Mais. Deu aí, Jão? Pode baixar? Pode baixar. Olha lá, pessoal. Pode baixar? Pode baixar? Pode baixar. Pode baixar. Olha aí, pessoal, tranquilo, tá vendo? A torre aqui tá travada lá. Pessoal, ficou, 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 ficou. Aham. É? Vai botar? Não, beleza. Beleza, pessoal? Pessoal, tô parando por aqui, que agora a gente vai travar ela aqui, ó. E a gente depois vai aí subir a meia tesoura ali pra poder travar ela. Beleza, pessoal? Pessoal, é, obrigado a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Vou dar uma mostrada aqui, ó. Aí, aqui nós tá na beira-mar, olha lá. Olha o marzão ali, ó. Falou, pessoal. Valeu.